Ó o Zeguedi, 208 bilhões, recorde de arrecadação, maior da história, e ainda consegue ter déficit de 38 bilhões, o nível dos nossos orangotangos da economia que temos. Não tem lógica, né? Se bater o recorde de arrecadação, deveria estar batendo o recorde de superávit também, né? Mas não, batendo o recorde de arrecadação... E esse é o problema, e quando isso passar a desequilibrar? Hoje a gente tá batendo o recorde de arrecadação, a gente tá estuprando a população até o limite do imaginável. Mesmo assim a gente tá tendo ainda um déficit aqui no final do mês. E quando essa sanha arrecadatória passar, eu falei pra vocês, essa sanha arrecadatória, ela só tá crescendo porque o pessoal tá com medo da inflação. Expliquei isso pra vocês, né? Eu mesmo, eu tinha 500k em grana, 500k líquido na conta, né? Peguei e fiz o quê? Comprei uma casa. Por que eu comprei uma casa agora? Eu não queria comprar uma casa agora. Eu não queria comprar uma casa agora. Eu comprei uma casa para fugir da inflação, que é uma certeza absoluta que a inflação vai vir e vai vir arregaçando o brasileiro. Então eu comprei minha casa por 500k, que agora já tá entre magicamente, em 4 e 5 meses, ela já tá valendo um pouquinho mais que isso, tá? Magicamente, tá? Então, então tá todo mundo fazendo isso aqui. Claro, eu dei um exemplo de 500k, mas e o maluco que pegou 20k que ele tinha e correu pra comprar um carro? E correu pra comprar um terreno? Correu pra comprar não sei o quê? Correu pra comprar, sabe? Tá todo mundo querendo fugir da inflação. Então nesses primeiros meses, nesses primeiros meses, nesse primeiro período, a ideia que dá é que a economia está bombando. Olha, estamos batendo recorde de arrecadação. Sim, eu comprei minha casa de 500k e foi o que que deu no total de imposto papelada? Foi 40k de imposto, cara. Foi 40k de imposto, guia de TBI, imposto da prefeitura, imposto do registro imóvel e sei lá o diabo que deu. Mas deu 40, mais de 40 mil reais de imposto. Eu entreguei 40 pau na mão do Lula. Sabe qual é que era? Então, tipo assim, só que o que acontece? Eu fugi, eu tentei fugir. Isso dá uma ideia de que as pessoas, que a economia está bombando nesse primeiro momento. Só que o que acontece? 208 bi, né? 208 bi de arrecadação com quantos bilhões? Olha aí, com 38 bi de prejuízo. Como que bate isso? Como que a gente bate recorde de arrecadação no mês na história do país? Nunca teve uma arrecadação tão alta no mês de junho, né? Que é do mês passado. E como que a gente teve prejuízo se a gente bateu o recorde? E agora eu pergunto pra vocês. E quando todo mundo tiver comprado a sua casa? E quando todo mundo tiver fugido? Tiver fugido da sanha arrecadatória? Tiver tentado fugir da inflação? E quando todo mundo já tiver comprado a casa? Esses 208 bi vão se repetir por quantos meses? 2, 3, 4, 5, talvez durante o ano de 2024 todo a gente bata recorde de arrecadação. Se a gente abrir agora o impostômetro, se a gente abrir agora o impostômetro aqui, a gente vai ver 2 trilhões de impostos que já foram pagos pelo governo federal. 2 trilhões, 73 bilhões, que já foi extraído da classe produtiva e entregue pra classe improdutiva. Então nós estamos arrecadando cada vez mais. Olha só. Então tipo assim, você imagina o que? Que com 208 bi, com recorde de arrecadação, vai ter o que? Escolas melhores, segurança melhor. É escola, segurança e saúde. São as três coisas que o Estado diz que ele precisa existir para que você tenha saúde, segurança e escolas. Nós estamos fazendo o que? Cortando verbas das escolas. Estamos com os maiores índices de assassinatos. Assassinatos. Estamos literalmente fazendo dezenas e dezenas de bilhões de cortes na saúde, tanto que os médicos estão de greve. Como que bater o recorde de arrecadação é algo bom? Como que bater o recorde de arrecadação é algo bom? Se as escolas estão piores, se está 300 e poucos milhões de cortes na educação federal, os professores ficaram mais de um mês... Os professores das federais ficaram três meses de férias no Brasil agora. Se bem que professor de escola federal, de universidade federal de greve é investimento, na verdade. Se a segurança está uma bosta, se a saúde está em greve e estão tendo recursos cortados, como que bater 208 bilhões é bom? E quando todo mundo que tem condições financeiras e tentou fugir da inflação comprando um imóvel, comprando um carro, quando toda essa gente já tiver pago a sua parte de impostos para o governo, quando tudo isso tiver sido pago já, esses 208 bi não vão repetir. Vai cair para quanto? Vai cair para R$ 190? Vai cair para ser R$ 90? R$ 180? Ou R$ 110? E aí o que eles vão fazer? Vamos criar novos impostos. E aí não vai aumentar a arrecadação, vai continuar a arrecadação baixa. Aí a gente entra no ciclo inflacionário, que é... Então vamos fazer impressão de moeda. Então vamos imprimir dinheiro. Já que o povo não quer mais ser estuprado, vamos imprimir moeda. Aí imprime moeda para pagar as próprias contas e gera inflação, 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 inflação. Aí quem fugiu da inflação lá atrás, que nem eu fugi agora comprando uma casa, beleza, eu fugi dessa inflação ali. Vai ter inflação sobre alimentos, vai ter inflação sobre um monte de coisa. Tá ligado? Mas e o cara que não teve essa possibilidade? Como é que esse cara foge? Esse cara não foge mais, esse cara vai se fuder para o resto da vida. Então é tipo assim, cara, nós estamos numa sanha arrecadatória, O PIB do Brasil é o oitavo país do mundo. Pô, o PIB do Brasil é o oitavo do mundo. Caralho, velho. E sabe qual é que é o poder de compra do brasileiro? Tá na posição 75, 76, 78. Uma porra dessa, tá ligado? Vamos botar 75. A posição de poder de compra, né? Do PIB per capita do Brasil. Então você tá entendendo, cara, 90%, 90% do povo, do povo bostileiro, do povo bostileiro, tem menos poder de compra do que um adolescente virando hambúrguer. Hambúrguer. Museua. Você tem noção, cara, que 90% do povo brasileiro, cara, tem menos poder de compra do que um adolescente de 16 anos virando hambúrguer no McDonald's, cara. Um adolescente virando hambúrguer no McDonald's vai ganhar ali seus 1.700 dólares por mês. Ah, André, é menos, é 1.200. Vamos botar 1.200, então, pessoa que se refere aos Estados Unidos como povo estadunidense. Aí o filho da puta paga 400 dólares no PS5, tá ligado? Paga 400 dólares no PS5, paga 200 dólares no Nintendo Switch, tá ligado? Paga 200 dólares no Xbox. Ainda sobra dinheiro, irmão. Ainda sobrou dinheiro pra esse filho da puta comprar um controle extra pra cada videogame, mais um ou dois jogos pra cada videogame, irmão. Podemos botar 300 aqui no Xbox, tanto faz. E no Brasil tu faz o quê? Quanto que o posteleiro médio ganha? 1.412 reais. Não compra nem o PS5, nem o Nintendo Switch, nem o Xbox. 90% da população brasileira, cara, ganha menos do que um adolescente sem nenhum tipo de estudo virando hambúrguer. E eu não tô falando mal de quem vira hambúrguer, não, irmão. Acho que qualquer profissão é uma profissão digna. O que eu estou usando como exemplo é que é uma profissão de entrada, que é uma profissão que qualquer um, sem o mínimo de capacidade, consegue ir lá agora, começar a fazer agora. Eu, literalmente, posso chegar agora, o pessoal fala só, deixa tanto segundo aqui, tu vira aqui, tu bota dentro do pão aqui, fechou, fechou. Pô, show de bola, tá ali. 7 dólares, no pior estado americano, 7 dólares e 25 por hora. Tá ligado? 7 dólares e 25 por hora. Poxa, cara. E aí o que o pessoal quer? Não, temos que arrecadar mais. Temos que arrecadar mais. Não dá pra mim, irmão. Desculpa se não dá pra mim. Desculpa se não dá pra ter esperança. Pobre não come Playstation. Playstation. Uma boa frase pra terminar o vídeo, né? Mas André. Mas André. Playstation. Pobre não come Playstation. E as coisas do Bolsonaro?